Fala aí, torcedor apostador! Tudo de boa? Seja bem-vindo a mais um vídeo da UBET e hoje pra poder fazer aquela comparação marota entre Betano e Bet365 que eu sei que você gosta, hein? Sempre que tem alguém que tá iniciando e pensando em montar uma banca, ela fica na dúvida. Betano ou Bet365? E mesmo depois que você escolhe, você fica se perguntando, mas será que a odd não tá melhor do que na outra? Então pra você não ficar mais nessa dúvida aí, pelo menos não pro mercado de escanteios, eu vou te mostrar essas diferenças entre ambos os sites e te mostrar qual que é o melhor desse cenário que a gente tem pra te apresentar. Então se você alguma vez já se perguntou se a Betano podia ser melhor do que a Bet365 ou vice-versa, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum dos nossos conteúdos da UBET. Agora sim, vamos de vídeo logo depois da vinheta que tá chegando agora! E bora começar! Aí a pergunta que já chega logo de cara é a seguinte Ah, Gabriel, mas por que só a Betano e a Bet365? Só essas duas que prestam? É claro que não! Tem infinitas casas de apostas que estão chegando no mercado e sempre aí, né? E você tem que ir atrás desse conteúdo pra você não perder novas promoções. Só que principalmente pra quem tá começando, ter a confiança de apostar num site que é mais renomado e seguro é essencial, né? E além disso, as condições de bônus e a gama de mercados que essas duas casas de apostas oferecem é absurda, cara, absurda. Então assim, hoje sem pestanejar eu recomendo essas duas pra quem tá começando no trade esportivo agora. Só que assim, chega de semelhanças, porque o nosso vídeo de hoje é pra falar sobre diferenças. E recentemente aqui no canal a gente andou mostrando como que a Betano era excelente em vários aspectos. Só que, chegou aquele dia da gente falar mal, nem tudo são flores, né? Então eu vou dar um spoiler aqui pra vocês. Pro mercado de escanteios, a Bet365 é muito superior. Mas pra você entender isso, eu preciso explicar como que se aposta em escanteios primeiro, pra caso você ainda não saiba. Então vamos lá. Escanteio, gente, é desespero ou frustração? É triste, né? Falar isso. Desespero porque, sabe aquele time que não tem calma pra finalizar? Que troca três passes ali no ataque e já tá chutando a gol? Pois é, esse time, ele tem boas chances de gerar escanteios, porque eles estão desesperados, estão sem paciência. E eles acabam gerando mais situações onde o goleiro spalma pra linha de fundo, por exemplo, né? Ou, sei lá, uma jogada que vem na lateral, num cruzamento ali, pega na zaga e vira escanteio. E outro ponto é a frustração. E por quê? Imagina assim, ó. Internacional de Porto Alegre na semifinal do Galchão. Jogo em casa, né? O beirar rio cheio. Contra o Caxias, time da quarta divisão. Porém, o resultado é empate ou até derrota. Então, desculpa tocar na ferida, mas se você é colorado, você consegue entender ainda melhor a questão da frustração. E nesse caso aí, existe uma imensa expectativa na vitória do favorito. E por causa disso, o time tem que ir pra frente pra buscar o gol a qualquer custo. Então, resultado, muitos escanteios. Então, se liga na imagem que vai aparecer aí agora pra você. 8 escanteios pro Internacional. Over 7, 8, 9, 10, 11, até over 12 batido nesse jogo. Então, quer apostar em escanteio? É só você achar um jogo em que os times estão atacando com desespero e finalizam muito. Ou num jogo onde tem o favorito ali que tá perdendo ou empatando no segundo tempo. E é caixa. Não tem erro. E pra achar esse tipo de jogo, como que a gente faz? Então, vamos observar aqui no site da Betano. No nosso caso aqui, eu já tô na parte em que nós estamos aqui nas apostas ao vivo. Isso é essencial, tá? Então, a gente vai sempre em jogos ao vivo. Porque escanteio é mercado em que se aposta somente em jogo ao vivo, tá entendendo? Tem que estar em desespero ou frustração e ninguém vai ter isso pra jogo. O jeito mais eficiente que eu achei pra encontrar jogo bom, pra escanteios, aqui dentro da parte dos jogos ao vivo, é mudar aqui dos mercados populares pra resultado final. Certo? Então, aqui vai ficar sempre organizado assim. Então, aqui só vai ficar esse tipo de aposta. Depois, você vai analisar o seguinte. O time que tá ganhando, ele deveria ter uma odd muito mais baixa do que o time que tá perdendo. Certo? E ele tá na frente no placar, então a tendência é a vitória dele. Então, é meio lógico isso, né? Então, se a gente achar odds meio próximas ali, mesmo com o time ganhando, tem muita chance do jogo ser onde o favorito tá perdendo e tá tentando buscar ali o resultado. O normal é que quando um time esteja na frente, a odd da vitória fique entre 1.01 e 1.6. Então, qualquer coisa acima disso pode ser um bom jogo pro mercado dos escanteios. Então, vamos ver se a gente acha aqui. Vamos observar aqui nessas oportunidades que nós temos. Lembrando que eu tô gravando num horário, digamos assim, não muito bom, né? Pra... Pras partidas. E a gente vai só observar aqui. Caso não tenha, eu vou falar pra vocês qual que é o cenário ideal. Tá? Então, só observando aqui. Temos alguns 1x0, mas a gente tá vendo aqui que a maioria tá só confirmando, né? O favoritismo. Mas vamos supor o seguinte, ó. Vamos supor que essa partida entre El Seca, El Hadid e Al Nasser Cairo, essa partida aqui, por exemplo, ela entra com 1x0 pro time do Al Nasser Cairo. O favorito disparado aqui é o Al Seca, El Hadid, certo? Então, o que que vai acontecer? As odds, ao invés de ficarem muito baixas pro time que tá jogando fora de casa, vão ficar equilibradas, entendeu? E esse é o cenário ideal, porque assim, né? Você vai conseguir, provavelmente, ter um certo desespero do time que tá jogando em casa, que é o favorito, o super favorito pra essa partida, certo? Então, você vai observar os detalhes. Então, por exemplo, eu vou clicar na partida, e aí, você vai encontrar o nosso mapa de calor, né? No caso, e você vai observar aqui os escanteios. No caso, a gente já tá vendo já os escanteios aqui muito fortes pro El Seca, El Hadid. Eles tão com 6 escanteios contra 1 do Al Nasser. Então, eles tão correndo muito atrás do placar, já nesses primeiros 45 minutos. Então, agora, o jogo vai pro segundo tempo. Se você observar que existe um certo desespero com relação ao El Seca, você pode, sim, apostar no mercado. Mas não é o ideal, né? O que a gente tá falando aqui é quando existe, por exemplo, um gol pro time, pra Zebra, né? Se a Zebra estiver ganhando de 1 a 0, aí, sim, esse número de escanteios tende a aumentar pelo menos entre 4 a 5 escanteios pro time da casa que vai precisar abusar ali, né? Dos ataques pra poder fazer o gol. Então, eles vão entrar num certo desespero. E esse é o cenário ideal, tá? E é assim que funciona, é divertido. Então, exige capacidade de análise muito boa, certo? Agora, a gente vai pra Bet365 pra você ver como que é por lá. Então, eu acho que você vai curtir mais. Então, eu vou fazer só um corte aqui e já volto com a Bet365. Show! E eu já tô aqui no site da Bet365. E você já tá ligado, né? Eu vou clicar aqui em ao vivo, porque as apostas em escanteios sempre são dessa forma. E daí, ó, tá aparecendo aqui uma mensagenzinha, estatísticas da partida ao vivo. Isso aqui é legal, né? Então, a gente vai observar sempre nesses detalhes. E a partir daqui, você vai ter uma lista enorme de jogos acontecendo. Então, aqui você tem, né, nos mais diversos lugares do mundo, você vai ter jogos que tão rolando. Isso aqui vale pra campeonato masculino, feminino, sub-20, primeira, segunda divisão de muitos lugares. Então, isso daí também vai te ajudar bastante, tá? E aí, você pode clicar em qualquer um e daí você vai pra um outro formato de visualização que é bem melhor. Que, no caso, aqui apareceu já o primeiro aqui, né? Que é Madureira, sub-20, controladax do Rio também no sub-20. E a gente vai ver que existe toda essa parte aqui de estatísticas e a cronologia do jogo. A cronologia vai mostrar os momentos em que saíram os escanteios, por exemplo. Isso aqui vai ser muito legal pra você, tá? Então, até agora, já saíram seis escanteios ao longo do jogo. Então, aqui, você tem um panorama, tudo completinho pra você poder analisar. Isso vai ser primordial, tá? Então, fica na esquerda a lista de jogos, onde você vai clicar um por um pra você ver as estatísticas. E depois você vai analisar na direita o que tá acontecendo no jogo. Então, pra escanteios, nós queremos o desespero e a frustração. Time que tá perdendo, finalizando muito e quer o favorito, certo? Então, vamos procurar se existe também aqui. Se não, a gente vai pra aquele nosso mesmo jogo que achamos, né? Então, aqui a gente não tá vendo odds muito equilibrados. Por mais que tenham times aqui que estão ganhando de 1x0. A gente tá vendo aqui. Vamos ver se a gente consegue encontrar algum. Aqui esse jogo tá 1x1. Tá equilibrado por conta do empate. Tem um 2x0 ali. Esse, obviamente, não vai dar bom. A gente dá uma última passada aqui. Só pra gente ter certeza, tá? Então, aqui a gente tá observando. 1.61. Aqui poderia começar... Nesse jogo aqui, né? No caso da Polônia. Poderia começar a ter um cenário interessante. A partir do 1.61, né? Daí em frente, as coisas podem mudar. Mas eu tô achando essa margem muito pequena ainda. Então, vamos só observar aqui se a gente tem mais alguma coisa. Se não, a gente fica no exemplo dessa partida mesmo entre Madureira e Aldax. Só pra deixar claro pra você como que isso funciona, tá? Então, é isso. Não tive nenhuma partida nesse horário que eu tô aqui gravando que se encaixe, tá? Então, assim... A gente vai analisar sempre os mapas, né? Pro jogo ser bom pra escanteios, o time que tá perdendo tem que ter mais ataques perigosos do que o time que tá ganhando, certo? Então, mais posse de bola, mais finalizações. E tem que ter uma vantagem de pelo menos dois escanteios na frente. Se isso tudo estiver acontecendo, o jogo é bom pra over-escanteios. Então, você consegue perceber a diferença da precisão ali de apostar na Bet365 e na Betano pela questão das estatísticas ao vivo e na facilidade que é coletar essas informações na Bet365, tá? Então, é isso. É a recomendação que tá dada aí pra você. Se você curtiu essa forma de apostar, vai fundo. Cria sua conta aí na Bet365 e começa a se tornar um especialista nos escanteios, fechou? É isso então, rapaziada. Aquela comparaçãozinha massa entre Betano e Bet365, especificamente pro mercado de escanteios, tá? Isso não quer dizer que a Betano seja pior do que a Bet365 como um todo, porque tem outros vídeos aqui no canal mostrando como que a Betano pode ser melhor do que a Bet365 também em vários aspectos. E é só pra escanteios mesmo que eu vejo essa disparidade grande entre as duas. Então, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, que estão aqui disponíveis no canal, que você vai conseguir encontrar diversas formas que são interessantes de usar Betano também, fechou? E valeu demais pra quem nos assistiu até aqui. Deixa o seu like, não esquece, se inscreve no canal e comenta se você já posta no mercado de escanteios ou se vai começar a postar a partir de agora que você viu esse vídeo, beleza? E por esse vídeo, era isso que eu tinha pra dizer. Até o nosso próximo lançamento da UBET. A gente se vê em breve por aqui, tá bom? Então, valeu. Um grande abraço. Até a próxima.